A nossa equipe de reportagem ainda continua aqui colhendo mais informações a respeito desse crime bárbaro. O corpo do jovem que foi encontrado aqui, e só corrigindo, aqui é a rua 3 do Parque Henrique Oliveira e não a rua 4, como eu falei agora há pouco. E aqui já apareceram alguns familiares desse jovem e eles estão suspeitando que seja o Messias Silva de Souza, de 14 anos. A mãe dele reside no bairro do Diogo e falou com a gente, disse que falou com ele há cerca de dois dias atrás. Também ele morava na casa de um senhor que está aqui. Esse senhor também reconhece as vestimentas como sendo as vestimentas do Messias. O delegado doutor Plinio Napoleão continua por aqui, continua procurando a cabeça desse rapaz, já que foi separada do corpo, ele também foi emasculado. E a Polícia Civil também conta com a ajuda da população que estão à procura das outras partes do corpo desse rapaz, que foi assassinado com requintes de crueldade aqui na cidade de Pedreiras. É conhecido, é do Messias, Messias é filho da preta, olha ele ali, a mãe dele, é conhecido, é dele. O Messias morava com o senhor? Morava lá em casa, há uns três meses, porque ele não tinha lugar bem certo, ele morava aqui, acolá, na casa dos conhecidos, vizinhos, porque a mãe dele não dá conta. O senhor sabe informar se ele era envolvido com algum crime, com alguma coisa? Não, 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 não. Ele é conhecido, dele é dele, pichotinho, menino, é que eu nunca vi falar que ele fosse. Ele era brincaião com os amigos dele mesmo e tal, né? Estudava? É, estudava. Estava o caderno dele lá em casa, os livros. Não tem uma passagem pela polícia? Não, não tem não. Ele era meio salientinho, gaiatinho, né? Brincaião, sabe? Ele era desse jeito. Então agora eu vou em casa, saber se tem algum documento dele lá em casa e vou trazer pra vocês. Qual a idade do Messias? É, 14 anos. Não, ele foi lá em casa antes de ontem, mas ele não morava comigo, ele não morava com o senhor tia. A senhora chegou a conversar com ele? Eu sei, eu brincai pra casa, quatro dias, você não foi ontem e hoje que ele não foi lá em casa, mas de onde ele foi, todo dia ele ia lá em casa. Nessa conversa que a senhora teve com ele, a senhora, ele chegou a relatar que estava sendo ameaçado por alguém? Não, ele nunca me disse nada, ele nunca. Mas eu não posso levar pra ninguém, ele fizeram uma valerinha dessa com o meu filho. A senhora só tem ele de filho? Não, tem mais quatro ainda. Infelizmente, foi encontrado agora, nessa manhã, após o denúncio anônimo, esse corpo de um jovem, aparentemente 14, 15 anos de idade. Existe uma possibilidade de identificação dele, né? Mas ainda não há essa confirmação. Então, foi arrancado o coração, ele também foi emasculado, foram separadas as partes, os membros inferiores, superiores e a cabeça também. Tá certo? O coração foi localizado até agora, a cabeça e acho que os membros superiores também ainda não foram encontrados. Certo? Estamos só com o tronco, tá certo? As vísceras, parte delas expostas também, tá certo? E os membros inferiores foram localizados. Foram identificadas também as roupas, as possíveis roupas da vítima que ela usava no momento, um bermuda, uma cueca, uma camisa e os chinelos. Há uma possível identificação por parte do irmão da vítima, né? Que ele reconheceu as chinelas e uns amigos também reconheceram a roupa. Mas, assim, a certeza mesmo, não podemos dizer isso 100%. O IML de Timor já está a caminho da cidade de Pedreiras, vai recolher esse corpo para poder ser feita uma perícia, uma autópsia lá na cidade de Timor. Doutor, a população também pode ajudar a elucidar esse crime? Positivo. A população pode ajudar, já que esse jovem não foi morto aqui no local, né? Foi apenas no local de desova. E as roupas e membros foram espalhados por uma parte aqui do Parque Henrique, né? Alguns pertences já foram localizados, mas ainda há membros também do próprio corpo que ainda não foram localizados. Nós temos aqui uma área bastante grande, né? De mato, algumas partes alagadas. Isso vai dificultar muito o trabalho da polícia. Não temos também peritos aqui no local. Isso também dificulta o nosso trabalho. Bem como também pessoal. Não temos policiais suficientes.